É... Pedro... Tem tempinho aí, né, velho? Oi, oi... Alô, oi... Ei, ei, ei... Beleza, oi... Ó... Nossa, mulher lá no ponto também, pô Ó... Tá... Ó... Não... Não... Ó... Ó... Tem... Ó... Uma... Vem... E aí... É... Vem... Ó... Ó... Vem... 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 E aí, vai, 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 vai. Ô, ô, Feba, esse aí, 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 pô. Eu vou dar tudo na sua cara, viu? Pode aqui o cara, pô. Tem que passar aqui, pode passar essa coisa aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Oi. 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 É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso.